11 horas e 11 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, a gente vai trazer agora o recadinho do Valdir do Hipermeno. Fala Valdir! Que bom, Marcia, estar aqui mais uma vez para falar do Hipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes. Vem comigo e veja agora o que vai dizer os clientes que já tomaram e aprovaram o Hipermeno com muita fé. Os pingueiros da vida assim para cima, eu digo, pai, não é esse rapaz que está trazendo esse remédio, quem está mandando é todo. Eu tinha dor nos ossos, nas pernas, tudo, minhas pernas, varizes, eu mostro para vocês, tinha varizes demais de cair, está tudo limpinho, não tem varizes. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta, então a fé tem que ser viva, então eu comprei o Hipermeno porque a fé com obra. Esse meu braço ficava muito dormente mesmo, eu não conseguia levantar o braço à noite e depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, acabou o problema do braço, nunca mais senti nada. São três cápsulas por dia, café da manhã, almoço e jantar. O frasco de Hipermeno vem com 100 cápsulas e tem promoção para os 30 primeiros que vão ligar agora. Um frasco você paga 70, mas levando dois frascos de Hipermeno você vai pagar só 100 reais e recebe em casa. Promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Novo telefone do Hipermeno, 994000058. Este número também é o WhatsApp. Eu vou repetir, 994000058. 11 horas e 12 minutos, você que tem do outro lado quer ir para o cinema? Vamos lá que eu tenho mais um par de ingressos aqui, desta vez, lá do Cinépolis. Cinépolis fica lá na Ponta Negra. Está aqui, olha. Manda agora a sua foto com o nome. Manda desse momento que eu estou fazendo aqui, tá? Tem que mandar a foto para ganhar o par de ingressos que eu estou mostrando e que está na sua foto, tá bom? Manda com o nome para a gente poder te identificar. Tem Cinépolis lá no Ponta Negra, para você que tem doutorado no Shopping Ponta Negra, lá no Plaza Shopping e no... Qual é o outro lugar? Plaza Shopping e Milênio. 11h13, Marcelo acaba de ganhar o par de ingressos. Está aí, Marcelão fazendo acesso no momento. Essa foto é de ontem, essa foto é de ontem. Meu esmalte está outro, olha meu esmalte ali, ó. Troquei de esmalte ontem. Está aqui, mostra para mim aqui minha unha. Olha a unha de hoje, como é que é. Está aí a foto de hoje com a roupa. Está aqui a unha, ó. Essa é a unha de hoje. Fecha aqui no Anderson. Para o pessoal não achar ali que está enrolando o negócio. Está aqui a unha de hoje. Eu estou de francesinha. A francesinha que está esperando aqui. Está aqui, pronto. A de ontem estava escura, que era a primeira foto, mas o Marcelo mandou a foto de hoje e ganhou o ingresso. Está aí a unha, ó. Essa aí é de hoje. Cinépolis. Ok, ganhou, Marcelo. Vem buscar o teu par de ingressos, viu? Quem não está vindo, quem não veio buscar ontem, não conseguiu pegar ontem ainda, pode vir hoje, né, diretor? Pode vir buscar o ingresso hoje, tá bom? Lembrando que você precisa ler atrás. Tem regras para você poder ir para o cinema. Tem lá as regrinhas dos dias que você tem que ir. 11 horas e 14 minutos. Vamos trazer a polícia? Solta essa sirene, porque na segunda-feira, quatro homens foram presos com aproximadamente 15 quilos de drogas no Mauazinho, na Zona Leste. Segundo um deles, a droga veio de Quari. E é o que a gente confere agora na matéria. Foi na Rua da Paz, no Mauazinho, que Antônio Gonçalves Ferreira, Francisco das Chagas Alves, Adenias Terêncio da Silva e Eronildo da Silva Santos foram presos. Com a quadrilha, a polícia apreendeu cerca de 15 quilos de maconha que estavam dentro do carro de Adenias. Ele se passava por motorista de lotação. Segundo informações da polícia, Antônio e Eronildo teriam ido até o município de Quari para pegar todo esse material. Os 15 quilos de maconha seriam distribuídos nas bocas de fungos aqui da capital. A ação faz parte da Operação Banzeiro, que foi deflagrada em abril deste ano. Segundo o delegado, os quatro homens atuavam em conjunto e se dividiam na distribuição das drogas. Trabalhavam em conjunto, não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. Não havíamos logrado êxito anteriormente nas prisões, mas agora o resultado foi positivo. Convém destacar que isso se trata do desdobramento da Operação Banzeiro, desenvolvida pela Secretaria de Inteligência em abril deste ano. E dessa feita, conseguimos apreender esse material e tirar esse pessoal de circulação. Francisco e Adenias já possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Os quatro foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E em seguida foram encaminhados para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Aí a gente traz mais esse destaque da polícia. Essa Operação Banzeiro é uma operação que está coibindo a criminalidade em municípios do interior e em rotas do tráfico de drogas. A gente sabe que no estado do Amazonas o grande caminho para o tráfico de drogas são as nossas estradas. As estradas conhecidas do Amazonas são os nossos rios. Então a gente está acompanhando mais uma atuação da polícia eficaz. E é importante esse trabalho conjunto, essa integração da polícia civil. Claro que utilizando todos os recursos e métodos da inteligência da Secretaria de Administração, a Secretaria Administrativa de Inteligência. E a gente vendo todo esse trabalho e o resultado. Porque mais do que prender pessoas, o importante é retirar de circulação essa droga que destrói as famílias. 11 horas e 16 minutos. Drogas estas que além de destruírem famílias, desintegram as famílias e matam pessoas. Um ex-presidiário do regime semi-aberto foi executado com 9 tiros na noite de ontem, no Santo Antônio, zona oeste da capital. A morte dele aconteceu no momento em que ele vendia churrasco. E aí você quer me dizer que essa morte não é mais um caso de execução em decorrência do tráfico de drogas? Claro que é. Vamos aos destaques com o Valdir Adriano. Conta pra gente, Valdir. Márcio, o crime aconteceu ontem à noite, exatamente aqui, na esquina da rua Dom Pedro I, com a Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Segundo dados levantados aí por policiais militares da 5ª Companhia... ...e o vítima vendia aqui nesta esquina churrasco. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica, era ex-presidiário, na verdade era presidiário do semi-aberto. Ele foi identificado como Rodrigo da Silva Bezerra, tinha apenas 20 anos e foi surpreendido pela ação de pelo menos 3 criminosos que estavam dentro de um veículo Gol Preto, que passou por aqui pela Avenida Brasil e já chegou disparando várias vezes contra esse homem. Pelo menos 9 dos disparos atingiram esse rapaz, que morreu praticamente na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava morto. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo desse rapaz até a sede do órgão, onde passou por exames de necrópsia e já foi liberado para velório por familiares. Até agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros não tem pistas de quem seja esses atiradores, que dispararam quase 10 vezes contra esse presidiário aqui no bairro de Santo Antônio. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir. O Valdir diz 10 disparos, mas 9 acertaram o homem. Quer dizer, era realmente para ter o resultado morte. Não tinha meio termo. Porque todos esses crimes que são encomendados e são pedidos aí a título de execução, para que virem execução, não pode ter falha. Porque se não o caboclo que está lá executando e realizando o serviço, fazendo o serviço, vai se complicar depois lá com o tal do chefe que está mandando dar essa ordem. Então é imprescindível que a gente identifique essas condutas, mais do que nunca a polícia identificar essas ordens que são feitas, como já vem fazendo, porque na maioria das vezes, quase todas as vezes, a polícia identifica e identifica rápido quem são os autores desse crime. Mas sabendo o comportamento da vítima, a polícia acaba identificando a autoria do assassinato. Quando a gente fala de um preso, e principalmente desse que está em regime semiaberto, se fala, se discute os envolvimentos dele, as dívidas que ele assumiu, qual era o grupo criminoso que ele pertencia, se era usuário de drogas ou se tinha uma boca de fumo. E tudo isso faz com que a polícia vá coletando dados e coletando informações para identificar quem são os autores da morte de mais essa pessoa. Mas não tem engano. Infelizmente, a gente vê mais uma execução em decorrência do tráfico de drogas. 11 horas e 19 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer um assunto para você bem complicado e que a gente vê com muita frequência no estado do Amazonas. E quando eu digo estado, eu estou falando porque a gente, além daqui da capital, também vê focos de invasões no interior. Tadeu de Souza, hoje, vai trazer um foco de invasão lá em Parintins. Só que aqui na cidade, quase 40 focos de invasões foram registrados só esse ano. E se não bastassem as construções irregulares de barracos em terrenos, tanto públicos quanto privados, os invasores ainda ocupam pequenos espaços para construir comércios. Tudo isso às margens de garapés. Vamos conferir. 10 mil hectares de floresta. Dentro da maior reserva em área urbana do país, as trilhas chegam a 3 quilômetros. Aqui funcionam o Jardim Botânico e o Museu da Amazônia, que atraem gente de todo lugar. Mas nem a reserva escapou da ação dos invasores. Mananciais do parque, que recebiam cerca de 5 mil visitantes por mês, estão contaminados. Todos gostariam de caminhar pelo Jardim Botânico, mas nós não podemos levá-lo a toda parte, porque os igarapés poluídos não são um bom retrato da nossa floresta. A preocupação é grande, porque as invasões avançam no entorno da reserva. Seu Manuel, morador de um bairro perto do parque, já conseguiu evitar ocupações irregulares nas áreas de preservação. A gente já se deparou com três invasões, que já vieram invadir. E nesse período a gente sempre se uniu com os moradores para comunicar aos órgãos públicos, os órgãos da SEMA, no caso a SUAV, a gente já comunicou. Do alto, é possível perceber o quanto essa área já foi devastada. A Secretaria de Meio Ambiente de Manaus tenta conter as invasões para preservar os mananciais e tem contado com a ajuda de quem já mora nos locais que ficam perto das áreas de proteção ambiental. Temos um trabalho de informar, de capacitar, inclusive de recrutar esses moradores para serem nossos voluntários ambientais da SEMA. E a gente vem fazendo várias ações, tanto recebendo essas denúncias e combatendo essas questões, quanto desenvolvendo ações educativas, inclusive nessas áreas. Quem causa danos a unidades de conservação pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais e sofrer punições, desde multas, prestação de serviços comunitários e pena de até cinco anos de prisão. O problema é que as invasões são organizadas e dão trabalho para a polícia. Essa invasão, na prática, ela é uma invasão, vamos supor assim, direcionada no sentido de organização. Não uma organização criminosa, mas da combinação entre as pessoas de dia, de hora, local, o modus operandi, como vai ser, quais os instrumentos vão ser utilizados. Ano passado, quase 50 pontos de invasões foram identificados pela Secretaria de Meio Ambiente. O número tem aumentado. Este ano já foram 38. Os terrenos invadidos são vendidos em lotes por valores bem abaixo do mercado. A maioria nas zonas norte e leste, áreas que crescem na capital. Essas pessoas que são as cabeças desse esquema, elas já colocam pessoas com algum grau de vulnerabilidade, como crianças, mulheres grávidas, gente idosa. Isso dificulta a reintegração de posse dessas áreas. Nesta rua, na zona norte, o asfalto termina em um precipício, perigo, para quem passa pela área. As invasões também são comuns às margens de igarapés, construções, como oficinas mecânicas e bares, por exemplo, que jogam resíduos direto nas águas. Flagramos este bar funcionando normalmente às margens do igarapé do Passarinho, na zona norte, em área de preservação. Em outro ponto do mesmo igarapé, houve desapropriação. Até uma igreja que havia sido construída aqui foi derrubada. E esse deve ser o fim das ocupações irregulares. A fiscalização este ano promete ser ainda mais rigorosa. Acho que é de sem importância preservar a Amazônia, não só pela sua importância para o mundo, mas principalmente como nosso patrimônio, patrimônio do povo brasileiro. Sabe o que causa a gente mais tristeza? Os cabeças dessas invasões são pessoas que têm dinheiro. Eu diria até que têm muito dinheiro, porque eles se aproveitam dos recursos de famílias que passaram uma vida inteira economizando cada centavo para a aquisição da casa própria, usam aquele dinheiro, vendem o terreno, loteiam as invasões. E aí quando chega a polícia com a justiça para fazer a reintegração, todo mundo grita e esperneia, porque todo mundo precisa. Acredito que muitos precisem, mas outros tantos, e que na maioria das vezes não estão lá na hora da reintegração, colocam essas pessoas em risco. Eu me lembro perfeitamente que eu estava num centro comercial, quando uma vendedora virou para mim e falou Márcia, tu que trabalha aí no jornal, será que vão reintegrar mesmo aquela comunidade das luzes? Porque a minha sogra comprou um terreno lá e fez um mercadinho. Quanto sua sogra pagou pelo terreno? Cinco mil reais. Cinco mil reais. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois a sogra dela estava sendo retirada de lá e o terreno estava sendo reintegrado. Ou seja, não vale a pena. Outra situação, outra situação que a gente traz também. Na maioria das vezes, os traficantes, as organizações criminosas se escondem nessas áreas para poder causar uma dificuldade, trazer uma dificuldade para a polícia chegar. Porque em áreas que são desorganizadas, áreas que são de invasão, na maioria das vezes você não consegue controlar a entrada da polícia. Põe rapidinho para mim, diretor, desculpa. O telefone da denúncia que tinha agora aqui, um 0800, estava logo abaixo dessa nota, 0800 092 2000. Esse é o telefone para você poder fazer a sua denúncia com relação a essas invasões. Não deixe isso acontecer. É um prejuízo para as pessoas que moram lá, moram sem condições de vida, sem saneamento básico e acaba com a nossa floresta. 11 horas e 26 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente muda de assunto. Para o Rodrigo vir aqui agora, é, diretor? A gente vai falar sobre polícia, Polícia Federal. Olha só, gente, o que eu vou trazer para vocês. São 11 horas e 26 minutos. A gente trouxe agora aqui todo o trabalho que está sendo feito para poder preservar o meio ambiente e garantir com que a floresta permaneça intacta. E antes de mais nada, impedir que as pessoas acabem invadindo essas florestas e poluindo os nossos cigarapés. Nesse trabalho, a Polícia Federal também precisa defender tanto a fauna quanto a flora. E para poder defender a fauna, a Polícia Federal apreendeu 550 peixes ornamentais no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Vejam vocês. São cardumes de três espécies raras. A espécie bodó-tigre, bodó-zebra e todos eles de grande valor no mercado nacional e internacional. E foi no sábado, mas só hoje as equipes divulgaram. Duas pessoas foram presas por crime ambiental. Os peixes estavam armazenados em sacos plásticos, como você está vendo aí, viu? E dentro de duas malas, eles seriam levados para Tabatinga. Olha só, que coisa horrível! Que coisa horrível! Como isso acontece? Como essa situação toda tem prejudicado o nosso meio ambiente? São 11 horas e 28 minutos. Eu vou chamar o Rodrigo Hidalgo agora aqui, para a gente poder conversar. E aí ele vai explicar direitinho para a gente qual é o significado e a importância desses peixes para a nossa região. O Rodrigo, que sempre você vê aqui no nosso quadro Manaus Selvagem, ele é biólogo e ele sabe, antes de mais nada, né, Rodrigo? E antes de tudo, a importância desses bichos, dos nossos peixes, dos nossos animais. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Márcia? Como é que estão as coisas? Tranquilo. Pessoal, mais uma apreensão, mais uma vez, essas cargas de peixes aí. E é coisa que as pessoas pensam que peixe não é animal silvestre, não faz parte da fauna. Às vezes passa despercebido porque peixe a gente come. Mas, o que a gente precisa entender também é que esses peixes têm um grande valor comercial e principalmente os que estão fora da lista do Ibama são os que têm o maior valor. E é isso que o traficante está traz. O traficante de animais, de peixe, de arraias também. Lembrando que alguns anos atrás teve uma apreensão de arraias que foram abandonadas no aeroporto Eduardo Gomes. Morreram. A polícia acabou apreendendo. Outro lote acabou batendo em Tabatinga também. A polícia recebeu e soltou arraias no Rio. E a gente precisa entender também como gerir essa fauna. Animais que eram do Pará foram soltos em Tabatinga. Imagina o impacto que acaba acontecendo também. Isso é um perigo. É um perigo. Você acaba mudando... Desestabilizando todo o habitat, o ecossistema. E a gente precisa também compreender que precisamos de pessoas capacitadas a reconhecer as espécies. A bacia amazônica tem uma grande quantidade de espécies, de peixes ornamentais, de grande valor. E às vezes passa gato por lebre, como diz o velho ditado popular, né? Ah, esse bodó aqui é o bodó que está na lista. Mas ele é muito parecido com o bodó que não está na lista. E aí, às vezes, passa muita coisa. Então é imprescindível que a Polícia Federal, quando fizer esse tipo de ação dentro do aeroporto, porque é a polícia que é competente para poder atuar dentro do aeroporto, ela precisa ter um biólogo na equipe para poder identificar e, antes de mais nada, defender essas espécies. Porque, como você está falando, muitas espécies das arraias que foram apreendidas, elas acabaram morrendo porque não se sabia como proceder com elas. Então, por mais que a polícia tenha esse conhecimento, ainda é um conhecimento leigo, né? Mas eles estão de parabéns porque eles têm uma parceria com o IMPA, né? Temos a sorte de ter o IMPA em Manaus. E muitos pesquisadores trabalham no coletivo com a polícia, ajudando a identificação de espécies e o que fazer com esse tipo de material, né? Quanto tempo que demora uma viagem do aeroporto até Tabatinga? É uma hora, mais ou menos? Acho que o Robson sabe melhor. O Robson sabe melhor, né? Eu não sei se é uma hora, mais ou menos. Tabatinga já é ali nas proximidades de Letícia, né? De Colômbia, que é a fronteira com a Colômbia. E mesmo que seja assim, quanto tempo um peixe desse suporta dentro de um saco desse até ele ser liberado num local maior, né? Com oxigênio suficiente pra ele poder se manter ali, vive bem dentro desse saquinho. Bom, eles aguentam bastante. Se tivesse só no saquinho, sem nada, só com água, duraria menos. Esses bichos acabam liberando muita substância que acaba queimando as brancas e acaba acelerando o processo de morte. Mas o crime, Márcia, o crime é tão organizado. E que esses sacos aí, se você for ver, ele tem um volume de ar dentro, né? Isso é oxigênio, gás de oxigênio, eles botam dentro, amarram e o peixe consegue se manter por mais tempo. Então os caras são muito organizados. São inteligentes, né? Eu sempre digo, o criminoso não é burro, não. Não vai ficar no prejuízo. Esses peixes só valem tudo isso vivos, obviamente, né? Vivos, exatamente. Eles vão compor aquários de pessoas lá no mundo inteiro. E a rota sai... Tivemos o Barcelos, que foi um grande potencial de peixes ornamentais no Amazonas. E também era muito tráficado, né? Mas também hoje o Pará cresce, né? Tanto é que o bodó zebra que nós vimos nas imagens agora há pouco, tem como voltar esse bodó que é preto e branco, em listra? Por favor. Que parece uma zebra mesmo. Esse cara. Cara, esse bodó é um dos que mais vale no mercado negro. Nossa senhora. É um bodó muito pequeno que ocorre no... Tu tem ideia do valor? Quanto que vale um desse? Aqui em Manaus, mais ou menos, por aí, na faixa de mil reais. Um peixinho desse tamanho. Um peixinho desse tamanhinho. Desse tamanhinho aqui. Por aí. Olha isso, gente. E esse bicho vem do rio Xingu. É uma espécie ameaçada de extinção e por isso vale tanto. É um peixe de colecionador. Eu conversei com o prefeito de Barcelos, ele disse que normalmente esses peixes vão para a China, né? China, Europa. Europa. Tudo tanto. Estados Unidos também. Nossa senhora. Aruanã, que é proibida aqui. Aruanã branca, que a gente come, acaba comendo a lebreia, né? As pessoas compram a sulamba pequenininha aqui em Nova Iorque. Sulamba, o Ivan acabou. Tu falou aruanã. Quando tu foi dizer o nome, o Ivan já antecipou. Sulamba, né? No meu ouvido sulamba. Os caras compram de 600 dólares um filhote de aruanã, que é proibido aqui. Chega em Nova Iorque e o cara consegue comprar tranquilamente. Mas ele compra porque não é proibido lá, né? Não é proibido lá. Sai daqui, ilegalmente, e vai pra lá. Então temos essa rota. Como é que a gente evita? Como é que a gente evita essa situação toda? A gente tem que fiscalizar. A polícia já fez um trabalho bonito aí que conseguiu recuperar essas espécies todas que já iam pra Tabatinga. É uma grande cadeia, né, Márcia? O grande foco que a gente faz é a base e a educação. Primeiro ponto, educação, pra que as pessoas tenham como reconhecer essas espécies, atingindo a base pra depois o processo ir pra frente. A fiscalização tem que começar lá na hora que ele vai pescar, né? Na hora que ele puxa o peixe do rio, que ali já tá causando prejuízo, porque já tá tirando o peixe do habitat. Porque a grande situação, Márcia, é porque o caboclo amazônida, ele precisa de grana. Isso é uma forma de ele receber um dinheiro. Mas o que ele recebe é isso. O peixe, como eu te falei, pode valer mil reais aqui. Mas esse cara vai receber o quê? Três? Como a gente falou naquela matéria sobre a raia. Vai valer três reais, vai valer dois reais. E aí quem é que ganha, de fato? O traficante, o criminoso, né? O caboclo que precisa sobreviver, ele tá sobrevivendo ali de maneira... Mas é bonitinho o peixe. Mas ele é mais bonito lá no rio, gente. É muito mais bonito lá no rio, né? Olha só que bonito o peixe. Eu nunca tinha visto, nem de foto. Vou ser sincera, não. Eu tô vendo agora, tô sabendo, sabia nem que existia. Bodó zebra, o bichinho. Olha aí, ó. E tem o bodó tigre também. Cadê a foto do bodó tigre? Pra chamar aqui a matéria do Rodrigo. Também tava lá no meio. Quantos eram, hein? Quantas espécies? Acho que eu li aqui na matéria. Deixa eu... Olha, esse é o bodó zebra por motivos óbvios, né? Ele parece uma zebrinha. É por isso que o nome dele é bodó zebra. E o bodó tigre, a produção tá providenciando ali pra colocar, parece um tigrinho mesmo, né? Isso. A malhação ali do couro dele, né? Parece realmente assim, aquela malhação de tigre. E complica mais ainda, é porque você pode ver dois peixes iguais, mas que são de rios diferentes. É um tipo de tigre também. É o bodó tigre. Esse é o bodó tigre. Então pronto, esse é o bodó tigre. Existem espécies parecidas que acabam sendo confundidas. E aí piora a situação, né? Espécies bastante parecidas. Ó, o tigre, ele é amarelo a pele dele? Amarelo com preto, é? O tigre ele é pro amarelo e preto. Mais puxado pro amarelo e pro preto. E é meio na vertical. E aqui no tigre, o zebra é horizontal. As listras são mais horizontais, olha aí. Pra você ver bem a diferença. Nossa, que coisa bonitinha mesmo os peixes, viu? Rodrigo, mais alguma observação? Bom. Desse caso? É só a gente dizer pro pessoal de casa... De ter o cuidado e educar, né? Pra educar, não compre coisas ilegais. Se você sabe que é ilegal, não compre. Aí como é que eu vou saber se é ilegal? O preço vai ser mais alto, tenha certeza. Ué, porque tudo que é clandestino é ilegal, né? Não compre. Tudo que é clandestino tem um preço maior. Não colabore com o tráfico de animais, de forma alguma. Hoje a gente vai trazer o nosso quadro Manaus Selvagem. O que a gente traz hoje? Fomos pro SIGS, encontramos com dois pesquisadores, um biólogo e uma veterinária, que no coletivo desenvolveram um aplicativo pra ajudar a registrar casos de aparecimento de onças. Vamos ver a matéria? E aparece muito? Aparece. Aparece que só? Vamos lá ver a reportagem. Daqui a pouco a gente comenta. E a equipe do Manaus Selvagem hoje escolheu um lugar mega especial no calor da floresta amazônica e dessa cidade selvagem. Partimos então para o SIGS, ou melhor, o Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Pessoal, estamos aqui com dois pesquisadores mega especiais que trabalham com um dos animais mais incríveis da Amazônia. Do Brasil inteiro, né? Nossa onça pintada. Jússi e Rogério desenvolveram com uma equipe multidisciplinar um aplicativo pra ajudar na ciência cidadã e na pesquisa científica também, né? Conta pra gente, Rogério. O aplicativo Oé a Onça, ele foi embrionado a partir de uma necessidade financeira que nós tínhamos de não poder levar a nossa equipe a campo todos os anos. Então, nós transformamos toda essa demanda logística que nós tínhamos embarcadas em um celular. Por quê? Hoje as geotecnologias, elas já estão embarcadas dentro dos aplicativos móveis. E o Oé a Onça, ele pegou, convergiu toda essa possibilidade de que toda a sociedade pudesse colaborar com a ciência, com a academia, pra gente poder gerar dados para gerirmos a fauna no Brasil. Especial pra conservação e a preservação das onças no nosso país. E a onça sempre é acusada de ser um dos maiores conflitos, um dos maiores atuantes dos conflitos aí entre fauna selvagem e fauna doméstica. E a Jússi tá aqui pra falar pra gente um pouquinho sobre a questão dessa interação e do aplicativo nesse meio todo. Então, Rodrigo, justamente pra que possam nos ajudar os produtores rurais, né, que sempre tem esse tipo de ocorrência, né, de onças chegarem até as suas terras e acabarem atacando os seus animais, ou atropelamentos nas estradas, as pessoas que trafegam constantemente nas estradas, os caminhoneiros, os trabalhadores, podem acabar visualizando, né, esses animais. E o aplicativo serve justamente pra isso, pra que possa ser feito esse registro e nos ajudar de alguma forma a ter esses dados, certo? E os produtores que sempre têm dificuldades de poder passar essas informações, o aplicativo facilitaria muito. É só entrar e registrar se foi foto, se foi um ataque, se visualizou, certo? Facilitaria bastante usando o aplicativo. Certo. Gente, o mais legal, olha só, essa aqui é a interface do aplicativo. Então, você conecta seu GPS, né, seu ponto de GPS, e quando você tira uma foto, esse dado já cai, foto e vídeo, né? Isso. Facilitando o trabalho dessas pessoas, de outras pessoas do Brasil inteiro, né? Ah, mas por que a gente precisa fazer isso? Pra gente poder estabelecer políticas públicas tanto de fiscalização, quanto de conservação, quanto de preservação e até mesmo, quando necessário, de manejo. Porque, como a Jússi muito bem destacou, tem situações que são de conflito. E nessas situações de conflito, quem tem que entrar é justamente o órgão de gestão federal, o ICMBio e o Senap, e os pesquisadores que estão hoje em campo apoiando o Senap pra poder fazer essas ações de manejo. E aí? Olha, eu me lembrei agora de uma época que eu fui pra Santo Antônio do Içá, e a gente tava no Rio, né, pegando o caminho, tava indo de barco pra Santo Antônio do Içá, e passou uma onça preta, bem no meio do Rio, assim. Sorte. Nossa Senhora. Eu vi a onça, até hoje eu me lembro daquela onça nadando no meio do Rio. Eu fico imaginando tu, Rodrigo, acho que tu pulava na água pra ir atrás da onça. Não pulava, não? Se a Gabi mandasse, provavelmente. É, a Gabi, a Gabi, a Gabi é que te colar. Ela não ia pular, ela ia me empurrar, ela ia me empurrar. Vai logo, né, empurrava com o pé, com tudo, vai logo lá que eu tô filmando. Então, esses registros é pra tudo, tanto pra quem tá no barco, de repente vê uma onça atravessando o rio. Exatamente. Ah, um proprietário rural, um bezerro foi comido por uma onça, ele vai fazer a foto do ataque, né, vai fazer uma foto do bezerro comido, vai botar no aplicativo, já pega o ponto de GPS e já manda pra essa base de dados que os pesquisadores têm acesso. Não só os da UFAM, mas como do Brasil inteiro, né, dessa rede que trabalha com onças. E é imprescindível pra que eles façam esse rastreamento, né, identifique quantas onças tem naquele local, se aquela onça, qual é o tipo, é a raça daquela onça, é raça? Espécie. Espécie, desculpa. A espécie daquela onça e tudo, pra poder fazer esse controle ambiental, esse controle, essa integração das pessoas com a mata, com a floresta e com a fauna. E um dos grandes problemas que o Rogério fez questão de enfatizar, né, é que não é só registrar a onça, isso vai servir pra quê? Se o proprietário tá tendo problema com uma onça na sua área, ele pode acionar o governo e o governo tem que fazer esse manejo do bicho, realocar esse animal pra uma outra região pra poder não existir esses conflitos e pra que essa onça não tenha que ser morta pelo proprietário. A gente sabe que tem muita gente por aí que mata a onça e até se orgulha disso. Pois é. Mas são animais silvestres protegidos pela legislação brasileira e não devem ser mortos. E você pode provar sua valentia e sua coragem de outra forma, não é matando um bicho como esse que vai ser provada nem valentia nem coragem. A página é Oi a Onça pra você poder identificar os aplicativos, baixa o aplicativo, eu vi lá que tava num celular da Samsung, baixa o aplicativo também no iOS, nos iPhones, né, nos smartphones, e aí você baixa o aplicativo e faz esse controle. Não tente capturar, aprender nada disso a onça, deixa que os profissionais façam isso, porque você vai se ferir e se você não se ferir, você vai poder, pode ferir o bicho. Então é um bicho muito, todos são importantes, né, mas a gente vê desse jeito atropelado, jogado assim, é uma tristeza. É topo de cadeia, controla outros animais também, tem uma função muito importante pro meio ambiente. E além disso, se você quer puxar um gatilho pra fazer alguma coisa, aperta o botão pra fazer uma foto do bicho e ajuda na pesquisa também, né. Em vez de você puxar um gatilho, faz a foto e manda pra esse aplicativo aí, mega especial. Pronto, tá ótimo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mais uma vez, adorei a conversa dos peixes, hein. Acho que a gente podia fazer depois uma outra temporada do Manoel Selvagem só com o peixinho. E aí a Gabi te põe pra mergulhar. Belezinha, pessoal. Ela mergulha junto. Valeu, até mais, tchau, tchau. Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 41 minutos, a gente segue com o nosso programa da Comunidade. Vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer a saga dos anestesiologistas. A cooperativa que presta serviço pro Estado está sem receber há três meses. Sabe o que pode acontecer? Eles podem parar. E se parar, não tem mais cirurgia no Estado, não. É destaque de saúde que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí. Não sai daí. Legenda Adriana Zanotto